Fala família, mais um Sepúlveda Responde e a pergunta é do André Mainardi. Boa noite Chico, me chamo André e moro em Campinas, São Paulo. Estou com um consórcio e pretendo dar o lance no final do ano para pegar a carta. Fussando um pouco, vi os vídeos da Transalp 700 da Honda, asa de frango, e meio que me apaixonei. Observação, era apaixonado pela XT660, mas depois de rodar nela e ver que não tinha contagiros e marcador de combustível, além de vibrar muito acima dos 100 km por hora, a paixão acabou. E voltando a Transalp, minhas dúvidas pairam em se ela é recomendável para viajar e se é uma moto boa, como em mecânica e custo de manutenção, e se ainda vale a pena ter uma em 2020. Observação 2, já tenho umas 150 cilindradas que vou usar para o trabalho. Desde já agradeço, André. O Enard é o seguinte, a Transalp, ela tem pontos positivos e pontos negativos para o ano de 2020. Vamos falar do... deixa eu falar um pouquinho da ficha técnica dela. E aí, só lembrando que a versão que veio para cá em 2008, é a terceira geração da Transalp. Que é essa que vocês estão vendo agora. É uma moto com cara de moto. É a moto do jeito que vocês sabem que eu gosto, é uma moto com farol redondo. Ela tem um Q aí meio estranho, porque ela é meio ciclope, né? Ela tem essa carenagem e ela lembra muito a Saara, né? Lembra a Saara e, claro, remete aí, o design dela remete à Transalp original de 1987. E é o seguinte, deixa eu mostrar aqui, falar para vocês, a ficha técnica rapidamente. Ela tem 680 cm³ de cilindrada, 5 velocidades, câmbio de 5 velocidades e é um câmbio bem curto, tá? Câmbio bem curtinho. Ela tem 60 cavalos a 7.750 rpm e 6,12 kgfm a 6.000 rpm. Ou seja, câmbio curtinho. É uma moto com muito torque, dá para você rodar aí em baixas rotações de boa. Mas é um câmbio curto, né? E 5 velocidades, ou seja, é uma moto que ela preza mais torque do que velocidade final. Dá para rodar na rodovia? Sim, claro, dá para tranquilamente rodar. Até porque ela tem roda de aro 19 na frente. Diferente da primeira geração que tinha 21. Era uma moto mais aí com cara de... Não é cara, mas ela tinha mais uma pegada para off-road. Mas essa agora é a mais on-road, pelo fato de eles terem colocado, na época, um aro 19 na frente. Ela pesa 205 kgfm a versão com ABS, peso seco. Tanque de 17,5 litros. E lembrando, o freio dela é um C-ABS. Ou seja, é um freio ABS combinado. E ela tem... É, ela tem uma autonomia aí de 300 km. Com... Em torno de 300 km, ou pouco mais de 300 km. Com o tanque completo, tá? Então, vamos lá. O que eu penso? E é a injeção eletrônica, tá pessoal? É uma moto bicilíndrica. Até eu tinha esquecido de falar isso. É uma moto, motor bicilíndrico em V. E que tem pequenas vibrações. Vibra, tá? Mas, pô, bem diferente aí da proposta que você estava pensando aí de uma XT660. E que vibra pra caramba. Então, cara, se você me perguntar, vale a pena ter uma Transalp em pleno ano 2000? Vale. Agora, você tem que entender que existem desvantagens tremendas pra você ter uma moto muito antiga. Depende do ano que você vai conseguir uma Transalp. E a quilometragem. Ela é uma legítima big trail, tá? Eu lembro na época, quando eu ainda... Quando era lançamento essa moto, eu fui na concessionária. E ela tinha um valor absurdo. Ela era muito cara. Eu ficava revoltado com a Honda. Porque ela cobrava pra uma moto... Porque, gente, ela não tem nada demais, tá? Ela não tem eletrônica nenhuma. Zero eletrônica. A versão que eu lembro que eu vi não era ABS. Era normal. E era caríssima. Imagina a versão com ABS. Hoje, todas as motos têm ABS. Até porque é lei. Mas na época não era. Então, era um diferencial. Mas ela tinha uma concorrente direta que levava vantagem em alguns aspectos que era a BMW G650GS. Que, inclusive, é uma das motos que eu indico bastante aqui no canal. Eu gosto muito dessa moto. Pelo fato dela ter ABS. É uma moto mais econômica do que a Transalp. É uma moto que tem as mesmas capacidades técnicas e de usabilidade de uma Transalp. Com a diferença que é uma moto monocilíndrica. E, claro, uma moto monocilíndrica, ela não vai dar o mesmo conforto e potência de uma moto bicilíndrica. Então, a Transalp, ela acaba tendo mais torque. Bem mais torque. 6,12 quilos. A 6.000 RPM. E, já a BMW, ela vai dar em um motor um pouco mais elástico. E mais economia. E ela tem algumas eletrônicas. Ela tem aquecedor de punho. Ela tem um painel mais interessante. Ela tem um design mais interessante também. Bom, isso é questão de gosto também. E uma mecânica também muito mais... Digo, durável. Porque, realmente, esse motor Rotax da BMW é incrível. É um motor incrível. Mas, vamos lá. Voltando para a Transalp 700. Recomendo? Recomendo, sim. E, hoje, está mais viável ter uma moto dessa. Assim como eu digo que também está mais viável você ter uma XT660, a Transalp, a G650GS. São todas motocicletas que ainda vale a pena ter em 2020. Mas, você tem que, antes de comprar uma moto dessa, prestar muita atenção na questão mecânica. São motos mais antigas. E, aí, dependendo da unidade que você for achar, você pode achar uma unidade muito rodada e bem cuidada. Ou uma unidade muito rodada e com muitos problemas. E, aí, você pode pegar uma bomba. Você pode pegar uma moto dessa, falando da Transalp. E, aí, cara, é muito difícil você achar a peça paralela dessa moto. Hoje, é muito difícil. Então, você vai ter que ir na Honda, comprar a peça dessa moto. E, aí, cara, você vai sentar e chorar. Porque é caro. Então, por isso que é importante que, antes de você comprar uma Transalp 700, faça avaliação com mecânico de confiança. Porque ele, e eu, é mantra aqui no canal. Você sempre me ouve falando, faça avaliação da motocicleta semi-nova com mecânico de confiança. Por quê? Principalmente no caso como esse, de uma moto mais antiga e uma Big Trail. É uma moto que é cara. Quando você vai procurar uma peça original na concessionária Honda, cara, é caro. Tanto se você buscar uma Transalp 700, ou buscar uma G650GS, ou até mesmo uma XT660, seja a Z ou seja a R mesmo. Então, todas elas, quando você vai numa concessionária comprar peça original, que é o ideal, porque dura mais, são caras. Então, você tem que colocar isso na ponta do lápis. Tem que fazer uma avaliação. E aí eu digo, muitas dessas motos são bem cuidadas. São de proprietários que rodaram muito. E aí também tem essa observação. São motos que foram bem rodadas. Fizeram viagens longas. E não quer dizer que pelo fato de ser uma moto muito rodada, ela não é saudável. Motores que rodam muito, são saudáveis. Mas tem que saber se o mecânico, se o proprietário, ele fez as revisões e a manutenção preventiva. Como é que você vai entender isso? Muitos proprietários compraram essas motos zero, ou tem ainda a documentação da época de zero, e os carimbos feitos nas concessionárias. Então, vale a pena você olhar para ver se tem esses carimbos. Veja a data, para você ter uma noção de quando foi feita aquelas primeiras revisões. E converse bastante com o proprietário para saber se ele é um cara zeloso, para onde ele viajou, quais as viagens que ele fez, que dono é, se é o segundo, o terceiro, o quarto. Então, tudo isso você tem que fazer uma investigação quando você compra uma Transalp, para que você não tenha dor de cabeça. E principalmente entender se a moto teve uma mecânica bem preservada e manutenções preventivas. Porque, cara, se você comprar uma moto dessa, sem uma avaliação, e você tiver um BO numa parte mecânica, ou no motor, principalmente no motor, cara, vai ficar caro. Lembrando, o kit de transmissão dessa moto é caro. Você vai achar aí no Mercado Livre, você vai achar muita coisa, mas peças de acabamento dessa moto não são fáceis de achar. E se você tiver um problema mais sério no motor, cara, é muito problemático. Também veja se a sua carta de crédito, você pode comprar uma moto semi-nova com essa carta de crédito. Alguns consórcios não permitem isso, então veja se é possível. E eu não vejo problema, tá? A Transalp é uma moto boa, tem muito torque. Ela não é uma moto para final, para velocidade final. Ela é uma moto para viagem. É uma moto muito confortável. Eu sei que você já tem uma 150, então a proposta tá legal. É uma moto aí que ainda vale a pena, junto com essas outras que eu falei. Agora, realmente, eu prefiro ainda a Transalp do que uma... Eu sei que a meiota é uma moto que sobe parede, muito confiável. Motor, muito confiável. Mas eu pensaria também numa Transalp, porque ela é mais confortável mesmo, para uma viagem mais longa. E outra coisa, a Transalp é muito interessante para quem é mais baixinho, porque ela tem um banco mais baixo. Então, vale a pena até para os caras que tem aí 1,70m. Eu acho que vale a pena dar uma avaliada aí. Lembrando que a Transalp não é uma moto leve, é uma moto pesada, mas a ciclística dela é muito boa, muito gostosa. Então, André, eu não vejo problema, mas veja, avalie essa questão da moto, tá? Leve para o mecânico de confiança para fazer a avaliação dessa Transalp. Ou de qualquer uma outra que você queira ser minova. Outra coisa, muito importante você avaliar seguro, para avaliar se o seguro ainda pega nessa moto. Porque, cara, você rodar com uma moto dessa sem seguro é muito arriscado. Eu digo arriscado pela questão de um acidente, de você ter algum tombo, precisar trocar alguma peça. Cara, pode ficar muito caro. Então, avalie, veja com o pessoal da BNP, o contato está aqui na descrição, manda o contato para eles, peça para eles fazerem um orçamento, para ver se vale a pena. E se ainda tem alguma seguradora, que eu acho que tem, que aceita a Transalp aí, não sei que ano que você vai achar, mas já é uma moto mais antiga, tá certo? E, por último, vou pedir que você, meu inscrito, minha inscrita, deixe aqui seu comentário, sua sugestão de outras motos também para o André, tá? Acho que vale a pena, sim, essas motos. A Transalp também vale muito a pena. Vocês me pediram muito para eu falar da Transalp. Não é que eu não goste dela, mas tenho um pouco de medo em relação à mecânica. Essa questão da mecânica se der BO, galera, vai ser assustador. Mecânica e partes de acabamento dessa moto que não acha fácil no mercado livre, não acha fácil no mercado paralelo. Você só vai achar em concessionária e vai ter dificuldade, tá? Foi uma moto que não vendeu tanto assim quanto a Honda gostaria. Então, por isso que eu digo que é uma moto que você tem que tomar um pouco de cuidado para que não tenha nenhum tipo de dor de cabeça, acidente, tombar a moto. Diferente, por exemplo, de uma XT660, que vendeu feito água, vendeu muito. Tem muita peça aí, você acha fácil. Mas uma Transalp não é uma moto que hoje você acha tão fácil assim, tá bom? Deixo o comentário de vocês aqui, eu quero saber o que vocês pensam. Deixo a opinião também. André, leia os comentários da galera, tá certo? Me sigam lá no Instagram, arroba chicocepulveda. Acessem o meu site, chicocepulveda.com.br E se você quer me ajudar de alguma forma, seja membro aqui do canal. Beijão para vocês e até amanhã.